O governo do estado de São Paulo vai suspender quatro dos dez contratos para a reforma de trens do metrô. Os contratos estão em vigência desde 2008 e foram assinados com empresas suspeitas de formação de cartel, entre elas a francesa Alston e a alemã Siemens. A decisão do governo atende recomendação do Ministério Público de São Paulo. Segundo a promotoria de justiça, existem indícios de formação de cartel entre essas empresas e os consórcios, que teria causado prejuízo de R$ 800 milhões ao metrô e ao governo de São Paulo. Foi aberto um prazo de até 90 dias para as empresas serem convocadas e esclarecer em que estágio está a execução desses contratos. Nos dez contratos estava prevista a entrega de 98 trens, que teriam como destino as linhas azul e vermelha. Desse total, 36 foram entregues e 10 estão parados no pátio. Ainda há 42 composições a serem modernizadas. Estamos convocando todas as empresas que participaram dessa licitação e cumprem o contrato. Para, primeiro, entregarem 10 trens que estão nos pátios dessas fábricas. E, segundo, que vamos procurar uma outra resolução para os trens que ainda não foram entregues.